E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera, dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês uma nova arma super perigosa aqui que foi adicionada no Minecraft E eu acho que vocês vão gostar dela pra caramba, beleza? Então galera, antes de eu mostrar ela aqui pra vocês, eu quero pedir duas coisinhas A primeira coisa é que vocês se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos E a segunda coisa é que vocês deixem o joinha aqui agora no vídeo porque me ajuda demais mesmo, beleza? Então vambora que eu vou explicar aqui tudinho pra vocês e vamos nessa Então galera, eu apresento pra vocês agora a nova arma do Minecraft Pocket Edition Que é uma arma muito perigosa mesmo Olha só aqui na minha mão como que ela fica, ela tem até uma caveira na ponta dela E galera, prestem atenção no poder que essa arma tem Vocês estão vendo aqueles cavalinhos ali na frente, né? Agora olha só então como eu vou atacar eles, olha 3, 2, 1, e pá! Caraca, eu errei, meu Deus, deixa eu mirar direito aqui, vai 3, 2, 1, e pá! Nossa, caraca, olha o que aconteceu aqui, velho, os dois estão pegando fogo, galera Como vocês viram, agora então a gente consegue tacar raios usando essa arma E caraca, eu matei o cavalinho sem querer, desculpa cavalinho Mas foi só um teste aqui, galera, vocês viram como é poderosa essa arma? Então vocês tem que tomar muito cuidado quando vocês estiverem usando ela Porque senão vocês podem, cara, destruir uma floresta inteira com esse fogo, mano Mas galera, pra vocês terem essa arma aqui então no Minecraft Pocket Edition de vocês Vocês vão precisar aí de um addon que tá aqui embaixo do vídeo na descrição pra vocês baixarem Que na verdade são dois arquivos que vocês precisam baixar, beleza? E depois aqui no finalzinho do vídeo eu vou ensinar vocês a como instalar eles aí no seu Minecraft, beleza? Mas galera, olha só que legal Então agora você tem essa nova arma aqui que substitui o arco do Minecraft Olha só, se a gente vir aqui no modo criativo A gente não consegue mais ver o arco E sim essa nova arma aqui que é super louca, né? E olha só, ela funciona aqui com a flecha também Você precisa ter as flechas que na verdade são essas bolinhas aqui agora, né pessoal? Então agora você, cara, você fica super poderoso Olha, você tem carne aqui pronta na frente de você na hora que você quiser Olha só, vem cá galinha Boa! Olha só galera, nossa, mas tome cuidado Porque senão você pode até se acertar usando essa arma, né? Mas e aí galera, o que vocês acharam de toda essa novidade? Vocês gostaram dessa nova arma? Eu gostei dela pra caramba E cara, eu achei ela genial, galera, muito fera Só que vocês também tem que perceber que se você jogar num porco Olha só o que vai acontecer Olha a mágica aqui 3, 2, 1 Olha só galera, ele virou um porco zumbi agora, né? Pra quem não sabe, se você acertar um raio aqui num porco, ele virou um porco zumbi, né? Só que tem um único problema agora aqui com essa arma Que é que os esqueletos também vão poder usar ela, né galera? Olha só Vamos colocar aqui então o esqueleto aqui do lado E vocês vão ver que ele vai ter também essa arma aqui pra ele É que nem eu falei pra vocês Essa arma substituiu o arco e flecha Então agora os esqueletos vão poder tacar raios também Olha só na mão dele Cara, a carne é muito bonita, galera Eu achei ela super, olha, estilosa Olha que dourada no final E cara, é muito perigoso ficar lutando aqui contra os esqueletos agora, né? Mas enfim, eu achei ela muito legal E comentem aqui então no vídeo o que vocês acharam então dessa novidade Mas enfim, galera Não se esqueçam de mandar também esse vídeo pros amigos de vocês aí Pra todo mundo ficar sabendo da novidade E também poder usar agora essa nova arma aqui do Minecraft, beleza? Então eu vou ensinar vocês agora a como instalar ela E vocês vão ver como é facinho, beleza? Bom galera, esses aqui são os dois arquivos que vocês vão baixar aqui na descrição do vídeo E depois que vocês tiverem baixado eles então Tudo que vocês tem que fazer pra instalar É apertar em cima deles que eles vão ser instalados automaticamente no Minecraft de vocês, beleza? Depois que vocês já estiverem lá no Minecraft então É só vocês agora então ativarem aqui a textura, né? Primeiramente aqui em opções Depois aqui vocês vão aqui na esquerda, né? Em recursos, vamos lá Recursos globais E vocês tem que deixar ativada então essa textura aqui Que é a Magic Wand, beleza? Depois disso vocês vão criar um novo mundo aqui No caso o meu já criado, né? E vocês vão ter que mexer aqui então nas configurações E ativar aqui então agora o outro arquivo, né? Que vocês veem aqui em pacote de comportamento E ativa também aqui o Magic Wand Depois disso é só você apertar em jogar E já vai tá pronto aqui pra você poder usar a sua varinha super fera, beleza? Então galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam do like E de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não fizeram essas coisas E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Então valeu, falou e fui! E aí